Canal Pagodão Henriquez 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 Olha o bamboleio aí Bamboleio, bamboleio, bamboleio Tudo nosso Bamboleio, 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 bamboleio Que não viu que ver, pesada vai levar você O logo das fuma, cala vai, vamos juntos Bamboleio, bamboleio Bamboleio, bamboleio Bamboleio, bamboleio, bamboleio Bamboleio, bamboleio, bamboleio Bamboleio, bamboleio, bamboleio Alê divocia, atua, vamos juntos É nós E oi, disse que ia meter um chachinho, disse que ia meter bichinho Tem atitude pra te mostrar, eu tô aqui pra incentivar Eu disse coxa, que coxa, que coxa, que coxa, que coxa, que coxa E coxa, que coxa, que coxa, que coxa, que coxa, que coxa, que coxa E oi, disse que ia meter um chachinho, disse que ia meter bichinho Tem atitude pra te mostrar, eu tô aqui pra incentivar E oi, disse que ia meter um chachinho, disse que ia meter um chachinho E é de julho e pode rodar, vai, 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 vai End surface, mas não tem nem chachinho Então disse coxa, que coxa, que coxa Coxa, que 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 coxa Alô galera da Queimadinha, Jardim Cruzeiro, Tomba, Rua Nova, Pena de Santana Seu time tá embaixo da tabela, e sua negra de boa, boa galera E eu tô ligado em você, seu chorão, colécio, seu choro, meu choro e mais não Você chora e ainda bava, eu tô pra mim aqui, eu tô pra mim aqui Alô Ricardo e Fiburuzi, tamo junto, colécio, colécio, seu choro e mais não E você chora e ainda bava, eu tô pra mim aqui, eu tô pra mim aqui Você chora e ainda bava, eu tô pra mim aqui, eu tô pra mim aqui Vem comigo E seu ciúme tá embaixo da tabela, sua negra de boa, boa galera E eu tô ligado em você, seu chorão, colécio, seu choro, meu choro e mais não Você chora e ainda bava, eu tô pra mim aqui, eu tô pra mim aqui Eu tô pra mim aqui Você chora e ainda bava, eu tô pra mim aqui, eu tô pra mim aqui, eu tô pra mim aqui Vai no cantinho, eu tô pra mim aqui, eu tô pra mim aqui Você chora e ainda bava, eu tô pra mim aqui, eu tô pra mim aqui, eu tô pra mim aqui Vai no cantinho, vai no cantinho, vai no cantinho, vai no cantinho Filipe Braga Produções, Vivo Produções, vem do CD Vai, vai, vai Que alegria de te ver no sorriso do olhar Se você quer pirulito dá um gritão Alegria de te ver no sorriso do olhar Se você quer pirulito dá um gritão E aí, qual vai ser? Vai chupar ou vai lamber? E aí, qual vai ser? Vai chupar ou vai lamber? E aí, qual vai ser? Vai chupar ou vai lamber? E aí, qual vai ser? Vai chupar ou vai lamber? Que alegria de te ver no sorriso do olhar Se você quer pirulito dá um gritão Alegria de te ver no sorriso do olhar Se você quer pirulito dá um gritão E aí, qual vai ser? Vai chupar ou vai lamber? E aí, qual vai ser? Vai chupar ou vai lamber? Vai chupar, 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 chupar Vai sheupar, chupar, chupar e bla Alô galera da Calamassupe Alô minha galera da Federação García Vai, vai Senta, senta Senta na minha picape Quebra na minha picape Senta, senta Senta na minha picape Quebra na minha picape Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta com vontade Senta, senta Senta, senta Senta com vontade Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta com vontade Donada, quer danada Fica logo, orizada Se agita, se requebra Mas não fica parada Donada, quer danada Fica logo, orizada Se agita, se requebra Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta com vontade Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Vem comigo Vem comigo Olha a danada Que é danada Fica logo, orizada Se agita, se requebra Mas não fica parada Vai! Não, 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 nada Se agita Se requebra Vai! Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Com vontade Senta, 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 não vou buscar Senta, 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 não vou passar E ela é o that-bê, swingu de percussão E que ela não aguenta ver, swinge da simbota Ela não grita ver, swingu de percussão Quando ele disse que ela não aguenta ver o som tocar Em toda hora, em todo momento, em qualquer lugar Primeiro pai É o mundo a cinturinha, é o mundo a cinturinha É o mundo a cinturinha, é o mundo a cinturinha Tem mil culpa e rebola Tem mil culpa e rebola Tem mil culpa e rebola Vem comigo, vem comigo Ela não aguenta ver Svenguer de ser bora Ela não aguenta ver SvEh2 Ela não aguenta ver Svenguer de ser bora Quando ele disse que ela não aguenta ver o som deception Em toda hora, em todo momento, em qualquer lugar Primeiro, desce com a mão na cinturinha Desce com a mão na cinturinha Desce com a mão aí Desce com a mão na cinturinha Desce com a mão na cinturinha Segundo, tem o meu copa e rebola 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 E vai! E o número de contrato é 075-81-88-5857 1-9231-7107 Vem comigo! E ô novinha, casa comigo se não passa fome De dia você come a cobra De noite a cobra te come E os alvinha, casa comigo se não passa fome E de dia você come a cobra Vai! Come, 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 come De noite a cobra te come Vai! Oh! De noite a cobra te come Oh! De noite a cobra te come Oh! Vem comigo! Vem comigo! E ô navinha, casa comigo se não passa fome Esse dia você come, a cobra De noite a cobra se come O swing gostoso é esse? Brasil 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 Come, 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 come De noite a cobra se come De noite a cobra se come Vai, 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 vai De noite a cobra se come Corre, vai, deixa Que vai Desce Observe, observe Quando a mulher anda O que que a budinha Observe, observe Quando a mulher anda O que que a budinha Vai Tome, tome, tome Tome, tome Tome, tome Tome, tome Tome, tome 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 Observe 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 Quando a mulher anda O que que a budinha Tome, tome Observe, observe, conta a mulher Você que é bom dia Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 t Vai, vai, precoçoso, mãe Sou ele de assé Essa é a banda do verão Quem não é, não se mete Quem não é, não se mete Porra! Mas só bota a clê nega Eu me sinto a sapata a clê nega E mais só bota a clê nega E mais só bota a clê nega Vem comigo, vem comigo E esse é o bode da Juju Esse é o bode da Juju O que é pra de malandro é o uísque, é de bu Esse é o bode da Juju Esse é o bode da Juju O que é pra de malandro Canal Pagão 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 Eu me sinto a sapata a clê nega E mais só bota a clê nega E mais só bota a clê nega Vem comigo, vem comigo E esse é o bode da Juju O bode da Juju Água de malandro é o uísque, é de bu Esse é o bode da Juju Esse é o bode da Juju O que é a água de malandro? Vai! Nossa bota a clê nega Eu quis ser mais aportado, é o clínico Eu quis ser mais aportado, é o clínico Eu quis ser mais aportado, é o clínico Desce! A minha perna te relaxa, relaxa Vem pro cima e depois senta, 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 senta Vem pro cima e depois senta, 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 senta Senta a minha cama, com a bebê da minha moto Vai! Abre as pernas, abre as pernas Abre as pernas e relaxa Relaxa Relaxa, filho Fique tranquilo Abre as pernas e relaxa Relaxa Vai! Está impossível e depois Senta, 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 senta Impossível e depois Senta, 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 senta Vai, vai, vai Cida, sinta, sinta É de brilho, é de ouro É madeira de leite, tá na boca do povo É de brilho, é de ouro É madeira de leite, tá na boca do povo E aí a gente chegou pra vocês Vejo uma luz que vem de lá Vejo uma luz que vem de lá Da colina sacada, meu santo guerreiro vai balançar Já conquistou o mundo inteiro, sacode e balançar Vejo uma luz que vem de lá Da colina sacada, meu santo guerreiro vai balançar Já conquistou o mundo inteiro, sacode e balançar E aí a gente no comando, quem tá feliz? É pra sacudir É pra sacudir É pra sacudir É pra sacudir Vem com minha, vem com minha E é de brilho, é de ouro É madeira de leite, tá na boca do povo E aí a gente chegou pra vocês É de brilho, é de ouro É madeira de leite, tá na boca do povo E aí a gente chegou pra vocês Vejo uma luz que vem de lá Vejo uma luz que vem de lá Da colina sacada, meu santo guerreiro vai balançar Já conquistou o mundo inteiro, sacode e balançar Vejo uma luz que vem de lá Vejo uma luz que vem de lá Da colina sacada, meu santo guerreiro vai balançar Já conquistou o mundo inteiro, sacode e balançar Cê é cheque do comando, quem tá feliz? Tá gostei? É pra sacudir É pra sacudir É pra sacudir É pra sacudir Vai, vai, vai É pra sacudir É pra sacudir Swing, deixa Vai Farmácia Briso Deixa Todo mundo indo pra Cabo Sul pra dançar Vem comigo Menina linda, eu vou te ensinar A nova onda, você vai gostar É do verão, bisquei pra Cabo Sul Mãozinha pra fim de pinão no bobo Menina linda, eu vou te ensinar A nova onda, você vai gostar É do verão, bisquei pra Cabo Sul Mãozinha pra fim de pinão no bobo Mãozinha pra fim de pinão no bobo Eita Mãozinha pra fim de pinão no bobo 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 Se você já aprendeu Agora eu quero ver Canal Pagodão Relíquia Mãozinha pra fim de pinão no bobo 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 É isso aí, Rodrigo! Tamo junto, parceiro! Fufou! Menina linda, vou te ensinar Pra não fazer essa moça bagojar Cadu o verão, esquema gaboço Mãozinha pra frente, que vem no bobo Menina linda, eu vou te ensinar Não vou dar você bagojar É também não me ensinar, gaboço Mãozinha pra frente, que vem no bobo Fufou, rapaz, que é jovem Mãozinha pra frente, que vem no bobo Fufou, fufu Menina linda, eu vou te ensinar Mãozinha pra frente, que vem no bobo E milan, não vai mais É assim, ó Se você já aprendeu, agora eu quero ver Você subdeceu pra ela no chão Uiiiiiii Se você subdeceu pra ela no chão Ôi! Você subdeceu Você subdeceu Você subdeceu Perder, perder, perder Mãozinha pra frente, que vem no bobo Mãozinha pra frente, que vem no bobo Perdeu? Mãozinha pra frente, que vem no bobo A mãozinha pra frente, minando o motor Eu sou ele, cara Valeu, parceiro Tamo junto, misturado Que é a Cheque Conecte Valeu, Rodrigão É nóis Isso é Conecte Junto com a Cheque, negão Vai Busca a que foi sucesso em minha voz E sempre será sucesso Você começou Não quer mais parar Com a ideia cheque Que ela não para de quebrar Você começou Não quer mais parar Com a ideia cheque Que ela não para de quebrar Desce Bota a mão na parede Mãe, pina a dia Deixa essa boninha Pegue no pé Vem, deslaca Bota a mão na parede Tem uma empinadinha Deje essa boninha Bota a mão na parede Você começou, não quer mais parar Com a ideia cheque que ela não fará de quebrar Você começou, não quer mais parar Com a ideia cheque que ela não fará de quebrar Você começou, não quer mais parar Sobre a função dos Vigüeim, da Cheque Vigüeim, da Cheque Um, dois, três Tá na bateria Chicão na escorra Tchalei no surdão Sorriso no torpedo No guirro, velho guirro Toma aí, na barcuria, vem comer Já na hora da brincadeira começar Vai começar, vai começar Já na hora da brincadeira começar Vai começar, vai começar Já na hora da brincadeira começar Vai começar, vai começar Já na hora da brincadeira Vai Mão na parede, você vai virar dinheiro Queixa, sabudinho, pega no pé, fica devagar Mão na parede, você vai virar dinheiro Queixa, sabudinho, pega no pé, fica devagar Mão na parede, você vai virar dinheiro Queixa, sabudinho, pega no pé, fica devagar Bora aí, gol! A minha pegada é de africano Eu boto pra ver Vou logo te dando ideia Se eu te peco na cama A minha pegada é de africano Eu boto pra ver Vou logo te dando ideia Se eu te peco na cama Eu mato, eu mato, eu mato, eu mato, eu mato, eu mato, eu mato Eu mato, vem, vem, vem Eu boto de quatro E oi a minha pegada é de africano Eu boto pra ver Pagação Vou logo te dando ideia Se eu te peco na cama Eu mato A minha pegada é de africano Eu boto pra ver Pagação Vou logo te dando ideia Vai Vai Eu mato, 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 eu mato Eu mato de amor Amor Vai, 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 vem, vem, vem Eu mato de quatro Vai, 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 vai Meu prato de amor Eu faço Possego Canal Pagodão Relíquias Essa dança é muito fácil de aprender E com ideias é o que você vai fazer Direita, esquerda, dentro de banhão Você vai fazer Vai, 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 vai Direita, esquerda Vem comigo Vem comigo Essa dança é muito fácil de aprender E com ideias é o que você vai fazer Direita, esquerda, dentro de banhão Eu vou fazer Vai, 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 vai Vai, vai, vai Yeah! Bora aí, go! Yes, yes, yes! Woo! Yes! 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 E eu novo jeito que as mulheres Vem fazer oh sim ou não Presta atenção não pede uma mão Responda com a sua proporção Presta-se novo jeito que as mulheres Vem breve o senhor Não pede atenção não é como a mão Quem? Sim, 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 sim Sim, 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 sim E depois a perna errou um beninho, faz assim Cri, 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 cri Cri, cri, cri Dizia porque subiu É só descer depois do fim Descer depois do fim Vem comigo Eu fui pro interior, tava querendo dormir Relaxa o grilinho, fazendo cri-cri-cri-cri Fui pro interior, tava querendo dormir E depois a carrega, o grilinho, faz assim Cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri Descer depois do fim Vem comigo Cri-cri-cri-cri-cri-cri É só descer depois do fim Desceu e subiu Vem comigo Canal Pagodão Relíquias Ai como eu tô bandida E ai, ai como eu tô bandida! E ai, ai como eu tô bandida! E 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 ai como eu tô bandida!